Hora de Louvre com a Mamis. E hoje para trazer a coleção básica da Animale. Acho super bacana a gente falar disso hoje, porque a gente fala muito de roupas de festa aqui na Louvre, que são lindas, mas muita gente acha que a Louvre é só roupa de festa. Exatamente. A Louvre tem um andar com roupa de festa, né Lelinha? Mas a parte de baixo toda é casual. E trabalhamos, é uma multimarca, trabalhamos com muitas marcas, mas hoje vamos falar da Animale. A coleção está chegando todos os dias. E a linha básica da Lelinha da Animale está lindíssima, super variada, com muitas cores, muitas estampas, muitos modelos e com preço excelente. Olha que legal, vamos falar disso então. A gente aqui está, estamos com umas pestas. Olha, por exemplo, e o que eu acho legal de trazer para vocês, essa aqui, por exemplo, é uma estampa super bacana. Aqui junto, olha, eu vi que vocês fizeram uma composição da Alpargata da Animale que vocês têm. Essa peça está linda. Mãe, abre essa outra aqui também. E o legal da gente mostrar essas peças é que são peças numa malha. Quer dizer, você tem como estar arrumada com uma malharia super bacana. Exatamente. Essas, Lelinha, que você abriu são chamadas de segunda pele. Sabe? Então, elas têm estampas exclusivas que no corpo é como se fosse uma tatuagem. É muito legal. Ai, olha só, gente. Você sabe o que parece mesmo? Deixa eu ver essa outra aqui. Ai, gente, a gente vai puxando, vai abrindo para vocês. Olha essa outra estampa. Que linda! Essa também é essa tatuagem? Essa também é a segunda pele que a gente considera como se fosse uma tatuagem, porque ela é uma blusa, essa aqui, que fica bem junto ao corpo e tem uma manguinha longa, mas é muito leve, é uma malha muito leve. Gente, eu amei. Agora vamos pegar essas outras aqui. Vamos abrir essa aqui, por exemplo. Essas são manga de manga curta. É, tem manga curta e manga longa. Na verdade, essas aqui é que são exatamente a linha básica. Olha essa outra. Ah, essa já é a manga longa, que também é a segunda pele. Não, não. Essas são a linha básica, que não são chamadas de segunda pele. É aquela blusinha que você põe toda hora, com jeans, com shorts, e que são várias estampas. Tanto em manguinha curta, como manguinha longa. E embora seja longa, é muito fresquinha. É coleção de verão. Gente, olha isso. Não tem tanta coisa, tem tanta estampa. Eu queria abrir todas, mas não dá pra abrir todas. É muita coisa. Pra ver todas, só tem um jeito. Aqui na Louvre, né? E eu quero ressaltar que tem as lisas também, né, Linha? Que tem todas as cores. Laranja, verde, vermelho, cru, branca, preta. Todas as cores. E você tem que nos visitar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.